Deus vai te dar a tua vida, aleluia! Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo alguém acabas de esperar, uma bênção, um milagre pra partir de Deus chegar. Dizem os nomes que erraram jamais, mas ele estava lá, esperando mortamente o anjo a passar de lindar. Explodirão, deitado em uma cama, totalmente dependente, sempre me louco e vestindo a mente, pintando de boela. Explodirão, deitado em uma cama, totalmente dependente do anjo a passar de lindar. Explodirão, deitado em uma cama, totalmente dependente do anjo a passar de lindar. E de milagre aquele homem, ele iludou, Jesus Cristo disse, toma tua cama e anda. Explodirão, deitado em uma cama, muito A vida da tia recebeu até naquela hora Mas ele recebeu o seu milagre como recompensa Quando ele olhou, recebeu a presença Do tom da bênção Muitos buscam milagres na cruz da doença Buscam prosperidade e só recompensa Mas são poucos que buscam a presença Do tom da bênção Muitos buscam milagres na cruz da doença Pessoalmente, quanto ao julgamento E não traz a vítora do crente É que o tom da bênção já se faz presente Vem, recebe ele aqui no meio da gente Já começa a receber ele aí Pessoalmente, Jesus Cristo está morando aqui Pessoalmente, meu irmão, receba ele aí Pessoalmente, ele passeia pra lá e pra cá Valeu a pena, meu irmão, você esperar Quando a prova, irmão, vira casa urgente Não adianta não, ninguém anda na sua frente Receba hoje, meu irmão, o seu presente Pessoalmente, o que o tom da bênção faz questão de te entregar Pessoalmente, o que o tom da bênção É que o tom da bênção já se faz presente Pessoalmente, quanto ao julgamento Já começa a receber ele aí Pessoalmente, Jesus Cristo está morando aqui Pessoalmente, quem tem fé hoje pode sentir Especialmente, Jesus Cristo hoje veio aqui Pessoalmente, meu irmão, receba ele aí Pessoalmente, ele passei pra lá e pra cá Valeu a pena, meu irmão, você esperar Quando a prova, irmão, vira casa urgente Não adianta não, ninguém anda na sua frente Receba hoje, meu irmão, o seu presente Pessoalmente, o que o tom da bênção faz questão de te entregar Pessoalmente Pessoalmente, Jesus Cristo hoje Pessoalmente, Jesus Cristo hoje Pessoalmente, o que o tom da bênção faz começar Pessoalmente, tentooch mal Obrigado.